Mas odeia a família do seu marido. E agora vem falar que me tratava com respeito, com carinho. Nunca. Olha aqui, eu nunca tinha entrado na sede da fazenda porque você não deixava. Nunca tinha entrado. Eu só entrei depois que o exército casou com o André Célio. A minha mãe, a minha mãe, foi dormir na sede da fazenda. Ela disse, nossa, eu nunca tinha entrado aqui. Imagina só. É isso que eu quero que as pessoas vejam. Quem é o coração bom? Quem é o coração ruim? Não tô aqui pra te defender. Você deu três coisas maravilhosas pra ele. Você deu três sobrinhos que eu amo. Tá certo? Sempre digo que a Camila é a sobrinha mais linda do mundo. Vanessa, maravilhosa. O Igor também é um menino muito bom. Que não tem nada contra ninguém. O que eu não quero é que as pessoas vejam a mim e meu irmão e se antifiquem você. Como se você fosse o ponto, sabe? O ponto ápice de tudo, não é verdade? Agora, se você quiser lavar roupa suja mesmo, nós vamos lavar. Porque você moro.